A decisão de manter o funcionário público preso foi do juiz da sétima vara criminal, Oscar de Oliveira Saneto. O juiz, que não quis dar entrevista, decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aqui do fórum, o suspeito foi levado direto para o presídio de Aparecida de Goiânia. A esposa dele e também os filhos acompanharam de fora a audiência de custódia. Eles não quiseram gravar a entrevista. Já o irmão do suspeito disse que achou um absurdo a decisão do juiz. Eu não deveria nem ter sido preso, tá entendendo? Por esses policiais que fez a ocorrência. Não deveria. O juiz está querendo é mídia, por causa daquele caso lá de São Paulo. O homem foi preso, suspeito de molestar uma criança de 11 anos dentro de um ônibus. A menina contou para a mãe que ele teria mostrado as partes íntimas para ela. Ela ficou em pé próximo à porta e aí ele entrou e ficou próximo a ela também. Estava bastante gotado e aí eu só ouvi quando ela me chamou chorando para ir socorrer ela que ele estava esfregando nela. Estava com o órgão para fora e esfregando nela. Juscelio diz que o irmão, que é casado e pai de seis filhos, é uma pessoa do bem, mas tem problemas com o álcool. Um homem bom, trabalhador, honesto, nunca fez isso, senão já tinha feito com as próprias filhas, gente. O irmão disse ainda que os advogados vão recorrer da decisão judicial. Agora, os que estão lá fora não prendem, está entendendo? Que pega a criança e já, entendeu, faz o ato e não prende. Está aí solto na rua.